continuar com o ciclo de palestras. Então, nós vamos ter a palestra da doutora Madelaine Vezon. Eu sou da comissão organizadora, sou professora da UF, da Universidade Estadual do Ceará. A Madelaine Vezon, a palestrante, é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado pela UFLA, doutorado pela Universidade de Amsterdã e pós-doc pela Universidade da Califórnia. A doutora Vezon é pesquisadora da Epamig, orienta alunos na pós-graduação em tomologia, e do profissionalizante em defesa sanitária vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Ela tem experiência em tomologia e agroecologia, com ênfase em controle biológico, conservativo e uso de insumos alternativos para o controle de pragas. Então, doutora Vezon, vamos ser presente. Obrigada, Gorete. Muito obrigada pela apresentação. É uma satisfação a gente rever os amigos, ainda que seja dessa forma virtual, mas ainda bem que a gente tem essa oportunidade. Então, é muito bom encontrar a Gorete aí. Se Deus quiser, em breve, a gente vai encontrar pessoalmente todo mundo aí nos congressos. Então, eu vou iniciar a minha apresentação. Está tudo ok aí com a apresentação? Perfeito. Perfeito. Posso iniciar, então, né? Bom. Bom, então, como a professora Gorete apresentou, eu sou pesquisadora da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, da EPAMIG. Eu já sou há 28 anos pesquisadora da EPAMIG. E, além de pesquisadora da EPAMIG, eu também oriento na pós-graduação na entomologia e na defesa sanitária vegetal da UFV. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele faz parte dessa cooperação também. Então, é parte dos trabalhos de pesquisa que a gente conduz na EPAMIG, já há algum tempo, mas que conta também com a colaboração e faz parte dos trabalhos dos estudantes. Em especial, aqui, eu vou apresentar muita coisa do trabalho de mestrado e de doutorado, da Maíra Queiroz Rezende, que foi minha estudante de mestrado e doutorado, e atualmente é professora do Instituto Federal do Norte de Minas. E também do Gabriel Pantosi e da Thais Koffler, que foram estudantes orientados no mestrado em entomologia. Bom, esse assunto que eu vou falar um pouco, ele é um pouco, assim, exceção do que a gente está vendo, né, até então, nas apresentações, que, como até o professor Ellison tem acompanhado algumas palestras, ele tem mencionado, da falta, né, de pesquisas e de estudos com a parte de predadores, TRIPS predadores. Só para resumir um pouco, e eu queria até contar a minha experiência com o TRIPS, como que tem sido, né, eu trabalhei com o TRIPS durante o meu doutorado, o qual eu finalizei em 2000, porque eu fiz o doutorado na Holanda, só que, na época, eu trabalhei com o TRIPS como sendo praga, como sendo a presa. Eu trabalhei com predadores, com predadores do gênero óreos, e até então o TRIPS para mim era a presa, né, o fitófago, o herbívoro, o que tem que ser controlado. Depois eu voltei, finalizei meus estudos, voltei, e em 2001 eu participei de um simpósio na Itália, que foi um simpósio internacional sobre TRIPS, acho que foi em 2001, e na ocasião eu até assisti as palestras do doutor Mound, eu conheci pessoalmente a Renata Monteiro, que apesar de brasileira a gente aqui acaba não conhecendo, até por causa das distâncias, né, e acaba que em congresso a gente conhece. Mas, assim, o que me chama, eu estou contando essa história, o que me chamou a atenção na época foi ter um simpósio específico só de TRIPS. Eu fiquei assim, eu ficava assim, nossa, como, né, um simpósio internacional só de TRIPS. E agora, 19 anos depois, né, quase 20 anos, a gente tem um simpósio, assim, no Brasil. Então, assim, eu estou, assim, impactada positivamente por essa iniciativa e esse evento. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a toda a comissão organizadora e também agradecer pelo convite. Bom, dito isso, então, nós vamos direto, vamos ao assunto, que a gente não tem, assim, muito, muito tempo. E nesse período que eu estou aqui com vocês, eu vou apresentar um pouco do que a gente tem de resultado até então nesse assunto que é relativamente novo, né. Só para a gente situar, nós estamos falando do café, que é um dos principais produtos do Brasil. O Brasil é o maior exportador, o maior produtor de café do mundo. Dentro do Brasil, a gente tem o estado de Minas Gerais que se destaca na produção de café, que é o estado onde eu trabalho. Eu sou gaúcha, mas já trabalho há muito tempo aqui. Fiz meu mestrado em Lavras e já trabalho, depois do mestrado, entrei na Epamiga e, desde então, estou em Minas Gerais. O trabalho, então, ele foi feito em Minas Gerais. Minas Gerais, ele se destaca pelo maior estado que mais produz café no Brasil. E a região onde nós trabalhamos é essa número 4, que é a região das Matas de Minas. Só para vocês situarem mais ou menos onde a gente, do que, e onde a gente está falando. A praga em questão é a broca. A broca é a principal praga mundial do café. No Brasil, além da broca, a gente tem o bicho mineiro também, que em algumas regiões ele até supera a broca, né, em termos de importância. Mas, considerando o país e o mundo, a broca é a praga mais importante do café. A broca é um besourinho pequenininho, vocês estão vendo ali o tamanho dele em relação ao fruto. Ele faz a galeria, fura o fruto, nesse estado chumbão, entra, o riposita, e as suas larvas começam a se alimentar do conteúdo interno da semente, do fruto, vai depreciando, faz com que o fruto caia, diminui o peso das sementes, e, além disso, é porta de entrada para micro-organismos que alteram a qualidade de bebida do café. Então, é uma praga seríssima. Pelo fato dela viver dentro do fruto, abrigada, o controle é muito difícil. Existe uma janela pequena, na qual a broca sai dos frutos velhos e coloniza os frutos novos. E é nessa janela que o controle tem sido focado. E, normalmente, o controle mais utilizado é o controle químico, mas, mesmo assim, ele não é eficiente devido a esse hábito da broca. Nós já trabalhamos há muito tempo com o café, com o controle biológico em café, especialmente controle biológico conservativo. Nesses trabalhos com controle biológico conservativo, um dos trabalhos que a gente tem de destaque é esse trabalho publicado na Agricultural Ecosystem and Environment, onde nós mostramos que, quando o café está em sistemas agroflorestais associados com árvores que possuem nectários extraflorais, existe uma menor incidência, um menor dano de pragas no café. Essas plantas que a gente investigou nesses sistemas agroflorestais, elas são do gênero ingá. Essas plantas de ingá são várias espécies, nos sistemas agroflorestais nós tínhamos duas espécies, uma predominava, mas tínhamos duas. Eles possuem, as espécies de ingá, elas possuem estruturas, secretoras de néctar, que, como elas são localizadas fora das flores, elas são chamadas de nectários extraflorados. Para a planta que produz esse néctar, esse néctar, ele funciona como uma defesa indireta. A planta produz o néctar, que serve de alimento para inimigos naturais, que vão se alimentar desse néctar e vão controlar as pragas dessa planta. Mas o que nós observamos e verificamos, foi que, quando o ingá, ele estava associado ao café, o ingá, ele empresta essa defesa para o café. Então, isso é uma defesa associativa. Então, as plantas de café próximas às plantas com nectários, elas são menos atacadas por pragas. Além disso, outra coisa que nós observamos, aqui mostrando a Maíra, que é idosa, recentemente fazendo os trabalhos, coletando aqui os insetos nos nectários do ingá, no meio do café, foi que, no ingá, tanto na planta, como nos nectários, se alimentando do néctar, nós encontramos trips do gênero tribônia. Mas o mais interessante foi que, além de eles serem encontrados se alimentando do nectário, eles foram encontrados dentro dos frutos brocados, de frutos de café com broca. Foram observados entrando e saindo desses frutos. Então, aqui, um videozinho, desculpem pela qualidade, mas é muito difícil da gente filmar, mas aqui mostrando o trips se alimentando e ele dentro do orifício de entrada da galeria ali, do orifício que a broca fez para curar o fruto. Então, ali, a gente vê o abdômen do trips, que é ele entra, ele tem essa facilidade de entrar e sair do fruto, onde ele se alimenta da broca. Possivelmente se alimenta da broca, era o que até então a gente observou. Diante disso, dessas observações, desses fatos, dessas curiosidades, nós começamos a investigar esse trips. Então, uma das perguntas que a gente fez é se tribônia era um predador potencial da broca do café e o outro que nos interessava também muito é essa relação com a broca, do trips e do nectar extrafloral, porque a gente trabalha muito com essas plantas, como essas plantas podem aumentar inimigos naturais e atuar no controle biológico conservativo das fratas. Esses primeiros experimentos são os experimentos da Mayra. Ela verificou que os trips eles se alimentavam de ovos e de larvas e de pulpas da broca no laboratório. Aí ela iniciou alguns trabalhos em placas, onde foram oferecidas discos de folhas de ingar para o trips e alguns tratamentos. O trips somente com água e a folha e todos eles tinham folha de ingar com mel para investigar o papel dessas fontes de carboidratos mimetizando o nectar extrafloral ou a mesma coisa o controle com a broca ovos e larvas da broca e ovos e larvas da broca com o mel. E foram medidas várias avaliações. Eu vou mostrar o que foi o mais interessante aqui. Foi que a gente observou em dois grupos principais. Um, quando essa primeira curva onde o trips estava somente na presença da folha então ele tem uma sobrevivência mas é bem inferior quando ele tem comparada quando ele tem o mel e quando ele tem uma fonte de proteína. No entanto nós verificamos também que quando ele tinha a fonte de proteína que no caso aqui foi a broca eles completaram o desenvolvimento e viraram adultos e ovipositaram. Então apenas com a broca com uma fonte de proteína eles ovipositaram. Durante esses estudos a Maíra fez um estudo detalhado de todas as fases duração e é um trabalho que nós estamos preparando agora para submissão em breve. Então aqui ela mostra os ínsteres as preocupas e o adulto desse trips. depois nós continuamos esse foi o trabalho da Thais Koffle na qual o professor Ellison foi co-orientador dela ela verificou a gente queria ver como que era o comportamento desse trips num ambiente mais próximo à planta em si do ingá e nós fizemos experimentos na casa de vegetação onde a gente usou os clipcages onde a gente colocava os clipcages com a presença do nectário e alguns sem só o clipcage na folha para ver o papel desse nectário e nós verificamos um comportamento semelhante ao do laboratório onde a sobrevivência foi bem maior quando o trips foi os trips estavam na presença do néctar extra floral e além disso nós verificamos que 60% dos trips eles se tornaram adultos uma porcentagem maior que quando foi oferecido o mel que eles tem composição química diferente então mais próximo no caso praticamente era na planta mesmo então é o néctar extra floral o trips ele teve uma sobrevivência maior e completou o desenvolvimento até virar adulto e agora então a gente tem também a outra pergunta mas aí e aí será que ele é eficiente em predar a broca será que ele contribui em alguma maneira para predar a broca então fora do fruto a gente viu que ele preda aqui a gente vê as largas injuriadas e teve até registro de uma broca adulta alguma ou duas decapitadas pelo trips mas aí nós testamos algumas taxas de predação comportamentos esse aqui é o mesmo experimento que a Maira testou os discos de folhas aqueles que eu mostrei a sobrevivência para verificar a influência da solução açucarada no caso o mel na predação então a gente pode ver que no primeiro e segundo o Insta teve uma interferência eles predaram um pouco menos quando na presença do mel mas o adulto não teve não foi a predação do adulto não foi não teve interferência da presença de uma substância açucarada e nós seguimos os experimentos para ver se o trips ele realmente predava dentro do fruto e esse já foi o trabalho então do Gabriel Pantoja que foi o trabalho de mestrado a parte do trabalho de mestrado dele depois de diversos experimentos metodologias conseguimos chegar a uma onde o Gabriel ele tirou fotos no raio X do fruto brocado com ovos da broca aqui eles estão em destaque antes e depois a exposição do trips então vocês podem ver que não tem mais o ovo aqui foi 24 horas após a exposição então aqui tem o ovo e aqui o ovo não está provando que o trips entra no fruto e se alimenta dos ovos lá dentro desde que a broca não esteja bloqueando a galeria que foi outro comportamento que o Gabriel Pantoja verificou que a broca ela tem esse comportamento antipredador de bloquear a entrada e prevenir o ataque dos predadores outro comportamento que nós investigamos esse foi o trabalho da Thais foi se haveria alguma interferência da presença do trips no dano da broca na capacidade dela furar o fruto esse comportamento ele já é bem relatado por formigas de algumas espécies e nós queríamos ver se a presença simples presença do trips alterava algum comportamento de alguma maneira esse dano da broca e nós verificamos que quando o trips estava presente o número de frutos brocados foi menor é um comportamento que nós ainda temos que investigar mais profundamente mas a gente já vê que tem uma influência então tem uma influência letal dele entrar no fruto e se alimentar do ovo quando a broca não está bloqueando e ele também pode interferir nessa entrada da broca mas tudo a gente tem que ainda aprofundar os estudos concluindo o que a gente tem até então desses experimentos e trabalhos uma coisa relativamente bastante nova difícil porque a gente não tem também literatura não tem muita fonte de pesquisa é que esse predador hominívoro ele associado ao ingá que foi onde a gente encontrou ele se beneficia da alimentação com carboidratos com açúcar com néctar extra floral e isso aumenta a sobrevivência dele isso faz com que a gente possa pensar que até no momento de escassez de presa numa lavoura ele pode sobreviver nas plantas de ingá sem a presa mas para ele se reproduzir ele precisa da proteína que são as presas e ainda a nossa segunda conclusão aqui principal é que o tribônia ele se alimenta da broca e ele pode ser possivelmente ele é parte de toda essa teia alimentar responsável por manter a broca abaixo do nível de controle abaixo do nível de dano dos sistemas agroflorestais que nós estudamos então isso voltando ao engar o que a gente pesquisa aqui são estratégias para a gente poder levar ao campo e diminuir o ataque de pragas através da diversificação da introdução de árvores e assim aumentando o controle biológico conservativo esse a gente já está há algum tempo trabalhando com isso eu vou apresentar aqui vocês um papá do pessoal que trabalhou com isso então a Maíra vocês viram ela lá no início aqui ela já está em outra fase ela está com o Theo carregando o Theo na barriga aqui Maíra e ela foi coorientadora do Gabriel que é esse aqui do meio na primeira foto que trabalhou com as imagens de raio-x então assim a gente está continuando esse trabalho e posteriormente nós tivemos em fevereiro a defesa da Thais que o professor Ellison ele foi coorientador dela ele não está na foto porque ele foi estava através de videoconferência mas ele participou também da defesa da Thais esse nosso trabalho ele já tem bastante tempo e eu confesso que durante o trabalho teve alguns momentos que eu pensei até a gente parar nessa linha justamente pela falta da identificação que é tudo eu acho que é o tópico principal também desse simpósio nós estávamos num momento que a gente teve algumas colaborações tentamos identificação com pesquisadores dos Estados Unidos na época o pessoal levou para lá mas não conseguiu avançar muito isso já faz uns oito anos depois disso nós tentamos enviar para o doutor Mound mas com os problemas com as dificuldades de a gente enviar material para o exterior ficou praticamente impossível essa identificação e para a nossa alegria há dois anos atrás o professor Ellison entrou em contato e iniciando essa parceria então assim eu digo que depois desse contato com o professor Ellison a gente teve um gás maior para continuar trabalhando nessa linha que é bastante importante e a gente vê que tem muito potencial então eu agradeço imensamente a colaboração eu gostaria também de agradecer ao CNPQ e a PAPMIC que tem financiado todos esses projetos os resultados que eu apresento aqui para vocês a CAPES pelas bolsas para os alunos os agricultores da zona da mata que todos esses trabalhos essas coletes são feitas em propriedades de agricultores familiares que produzem no café aqui na zona da mata os técnicos da PAPMIC que sempre nos ajudam a comissão desse simpósio que eu também já agradeci no início mas mais uma vez eu eu reenforço aqui o meu agradecimento e para terminar eu gostaria de prestar uma homenagem ao nosso técnico José Geraldo que está aqui em cima de uma árvore em Diningá coletando os trips para a gente com certeza em todos esses resultados que eu mostrei tem a mão dele aqui finalizando eu gostaria então de agradecer e colocar à disposição aqui estão meus dois e-mails para contato se por acaso tiver alguma pergunta algum interesse também depois fora aqui do evento eu fico à disposição ok doutora a atenção muito excelente palestra nossa senhora estou emocionada com a sua palestra agora eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui essa daqui doutor Elson Fabrício pergunta qual está acho que desenvolvimento é mais efetente na produção da prova olha a gente fez naqueles estudos de primeiro segundo instar e o adulto os três eles predaram mais ou menos a mesma taxa né mas isso foi experimentos em discos de folhas então dentro a gente não dentro do fruto a gente não consegue ver nos discos de folha a predação foi semelhante do primeiro do segundo e do adulto a outra a desculpa A Clorinda Elisa Vegara muito interessante saber o tripes predador da prova muito boa alternativa para o controle e elogiando né excelente palestra outra outra William Costa alguma previsão para os testes em larga escala dentro do sistema de café orgânico eu gostaria de deixar claro que por enquanto o que a gente vê também pela experiência que a gente tem até então de tentar criar até para os experimentos essa é uma estratégia que a gente vê como controle biológico conservativo então é via introdução de plantas hospedeiras via engar ou algumas outras nós até já fizemos um levantamento de outras plantas hospedeiras de tribônia nos sistemas agroflorestais e o que a gente verificou que o que faz diferença mesmo para aumentar a sobrevivência do tripes é a presença do néctar extra floral então até então a gente vê como uma planta que está sendo assim bastante indicada é o engar então o que a gente pensa mesmo é fortalecer essa estratégia de diversificar de incluir árvores nos sistemas de cultivo por mais uma razão além de todas as outras todos os outros benefícios doutor Adriano Cavalleri quais os desafios para a criação comercialização de tribônia para o controle da planta de café eu acho que assim mais ou menos também o que eu já falei um pouco é muito difícil a parte da criação da broca em si ela já é muito difícil eu acho que um dos impedimentos da gente não usar também parasitoides aqui no país é se controlar essa criação da broca a criação da broca ela é bem complicada então se a gente pensar também na criação do tripes a partir da broca fica mais complicado ainda e eu não sei se ele a gente está ainda entendendo o papel desse tripes como eu falei nos últimos slides eu acho que ele faz parte de um grupo de predadores responsável por manter a broca abaixo do nível de dano nível de controle então eu reforço na ideia do controle biológico conservativo e não na criação e liberação desse tripes Regilene Barbosa do tripônia já é utilizado para o controle da broca do café na região é aquilo que eu falei ele não é liberado a gente tem esses estudos que nos sistemas agroflorestais ele ocorre agora nós estamos com experimentos em outras regiões do estado no cerrado nós implantamos também algumas algumas parcelas experimentais com em gás em gás nativo de lá para ver também se essa espécie ocorre na região e seria bastante interessante a gente ter isso ok doutora muito obrigada por ter colaborado com a excelente palestra nossa senhora e eu ter auxiliado você uma velha velha não né jovens que velha é essa né muito obrigada por tudo ok obrigado a você goiás fica à disposição ok olá pessoal em breve então a gente retorna para a próxima e última palestra palestra da doutora Cheryl O'Neill que vai contar um pouco sobre a estratégia e os mecanismos de identificação de pragas quarentenárias nos Estados Unidos dentro de instantes a gente vai informar aqui pelo canal mesmo qual a hora exata que a gente inicia a próxima sessão então fiquem ligados aqui no canal que em breve vocês vão saber mais informações até daqui a pouco a gente vai